Este show tem a marca. Guarufama TV. Oi gente, olha só, nós da Guarufama TV hoje aqui no show Tributo aos Mamonas, 21 Mamonas. E olha, vamos falar aqui com a banda, a banda Kreuzzebecker. Oi galera, tá jóia? Vamos se apresentar aqui pro pessoal da TV? Eu sou o Jim, eu sou o Jim Emerson, eu sou da banda Mamonas Kreuzzebecker, sou o líder dessa trupe aqui. Esses catarrentes, pioe, o japonês do pipi pequeno. Edson, Edson Matsunaga, mas pode chamar de japa. Bento, nome do Maraguai, muito bem do Maraguai. Olha gente, uma loucura tá aqui hoje, daqui a pouquinho show pra vocês, você é o? Eu sou o Gil Borges, tecladista. Você? Eu sou o André Diniz, baterista. Sou o Paulo, baixista. Olha que legal, hein? Festa total aqui. Agora eu quero ver aqui uma música aqui pro pessoal. Vai lá. Minas, tem uns cabelos da hora. Ô, Pitel, tem um corpão violão. Meio docinho de cocô. Michael Jackson. Tô me deixando louco. Vamos, técnica. Minha Brasília amarela, tá de pontas abertas, pra onde a gente se amar, pelados e sete meses. Opa, meu Deus. Meninos, olha, parabéns pra vocês. Me fala uma coisa, quanto tempo já tem a banda e como surgiu? A banda tá completando, é bem nova, tá completando três meses agora de montagem, né? A gente teve uma formação e a gente tá fixando essa formação agora. A gente é uma banda tributo que quer levar o nome dos Mamonas e a memória deles pros nossos filhos, netos, pra todo mundo. A gente quer que as pessoas passem alegria, passem a sorrir, porque o Brasil, como diria o Dinho, tem muito motivo pra poder ficar triste, né? Tem muita coisa ruim, então a gente quer ser um motivo de sorrir pra todo mundo e manter a memória dos Mamonas vivos aqui em Guarulhos. Pra ter certeza. Aí sim, viu? Olha, muito obrigado pra vocês, viu? Sucesso, daqui a pouco o showzasse lá no palco e a gente vai mostrar tudo pro pessoal da TV, viu? Obrigado, a gente vai tá aí daqui a pouco, aí do outro lado, aí dentro, na sua casa, né? A gente vai tá cantando música do Olo, do 1, Olo 2, Olo 3, Olo 4, a gente vai tá aí, viu? Beijo, obrigado, beijinho. É isso daí. E nessa alegria a gente continua por aqui, porque hoje, tributo aos Mamonas. Eu volto já.